O jovem no trajeto que usa para ir para a escola sempre passa por um grande relógio digital que é no centro da sua cidade e compara a hora demonstrada com a hora que marca no seu relógio. Ao longo de 30 dias de observação, constata que seu relógio atrasa 2 minutos a cada 15 dias em relação ao do centro. Após 90 dias, sem nenhum dos dois relógios receberem ajustes e mantida a mesma passada de atraso diário, ao ler as marcações de horário dos dois relógios, verificou que o do centro da cidade marcava exatamente 7 horas. Beleza? O do centro, 7 horas. Qual a hora marcava seu relógio de pulso nesse instante? Lembrando que o relógio dele sempre atrasa, não adianta. Então, a gente já tem a noção que a hora tem que ser, no caso, menor. Então, a gente já dispensa essas duas alternativas de 7 horas da tarde aqui, 7 horas da manhã aqui. Galera, são 2 minutos a cada 15 dias. O total de dias é um total, aqui no caso, de 90 dias. Se são 2 minutos em 15 dias, em 90 dias serão quantos minutos? Uma regra de 3 simples, fica 15x, é igual a 90 vezes 2, que é 180. O 15 vai passar dividindo, 180 por 15 é 12. Vai atrasar 12 minutos. Então, 7 horas menos 12 minutos vai ficar para a gente 6 horas e 48 minutos. 7 horas, se você voltar 12 minutos, vai dar 6 e 48, que é letra A. Letra A aí. Falou, máquina!